O marido principal suspeito foi atrás de investidores. A polícia ainda investiga a motivação do assassinato de Franciele Rigoni no fim de maio. A mulher foi encontrada morta dentro do carro em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Seis testemunhas já foram ouvidas. Uma delas disse aos investigadores que Adair Lago, marido da vítima e principal suspeito de ter cometido o crime, buscou novos investidores para o próprio negócio no dia do velório da esposa. Uma das pessoas ouvidas disse que chegou a fazer uma transferência de R$ 5 mil na conta de Franciele. Pela frieza, não é normal uma pessoa que está no velório, uma pessoa que está cuidando da mãe do querido ali que está morta, e ligar para o investidor e pedir para a pessoa investir dinheiro e investir mais ainda na conta da vítima, a pessoa que está morta ali do lado dele. Os primeiros resultados periciais saíram e comprovaram que havia sangue no carro e na residência do casal e também no tapete que foi encontrado queimado. No acendedor que teria sido usado para incendiar o tapete, a polícia identificou as digitais de Adair. Foi descartada a hipótese de briga entre o casal, mas não uma possível participação de terceiros. Mas analisando as lesões da vítima, foram várias batidas na cabeça, batidas fortes na cabeça, e tem também uma lesão no braço, de maneira de defesa. Então a pessoa que atingiu ela, a intenção dela era para ceifar a vida dela. O marido nega qualquer envolvimento. Quatro...